E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje vamos falar de pirataria novamente Sim, já foi um assunto muitas vezes abordado aqui no canal E quem me conhece sabe que eu sempre, eu não tenho nada contra a pirataria Eu não consumo mais nada por meio de pirataria Porém, eu não tenho nada contra quem consome Eu acredito que isso é decorrência de altos preços É decorrência de falta de estratégia das produtoras Tanto de games quanto de filmes e tudo mais Eu sou uma pessoa que eu acredito na liberdade, tá ligado? Acho que as pessoas tem que ser livres e fazer o que quiser Então se você quiser que um cara não baixe o seu jogo ou o seu filme pirata Seja criativo e vença o produtor de conteúdo pirata Não tente, por exemplo, derrubar o Pirate Bay que nem foi esses dias, tá ligado? Não é assim que se resolve Você tem que ser criativo e isso é o que a nuvem foi, moleque Caralho, eu ajeitei aqui a luz, vocês viram, né? Eu olhei e tá meio escuro, vou até aproximar um pouquinho mais Pra ver se fica um pouquinho mais claro Porque minha luz tá meio torta, mas tudo bem Essa coisa já acontece, gente É, trabalhar em casa é assim mesmo Então, pessoal, é o seguinte A nuvem, pra quem não conhece a nuvem Eu vou deixar um link até na descrição Que ela tá com umas promoções fenomenais pro final de ano Aliás, eu já gastei muito mais do que eu deveria lá dessa vez O link tá aí na descrição, beleza? E eu já fiz um vídeo esses dias vazando algumas promoções dela E calhou dela inclusive ter sido citada na Kotaku Que foi onde veio essa notícia Eu vou deixar o link da notícia aí na descrição também E o que a nuvem fez? Olha, quando você vai baixar o programa pirata Principalmente por torrent, né? O pilot bay e tudo mais Você precisa de um programa pra baixar o torrent E na sua grande maioria dos usuários Eu acho que tipo, sei lá, 80% dos usuários Utilizam o uTorrent, né? Algumas pessoas chamam de uTorrent Mas o u é um símbolo de micro Então seria o microtorrent Porque ele é leve, porque você coloca o arquivo lá Ele já resolve tudo o que você precisa e tal Ele é bem prático e é por isso que a maioria das pessoas usam O microtorrent ou uTorrent é um programa gratuito Então ele é de graça E como que eles ganham dinheiro em cima desse programa? Com anúncios Então eles vendem espaço pra anúncio A nuvem tá com a promoção de final de ano E o que a nuvem fez Que foi simplesmente genial Foi colocar o anúncio em cima da... Aliás, o anúncio, contratar anúncio no torrent Então o cara que baixa um jogo pirata Ele vai abrir o programa dele pra baixar o jogo E vai ter um anúncio da nuvem lá, tá ligado? Mano, que genial Ela parece ser simples Mas é de uma ousadia tão grande Que, cara, que surpreendeu muito, velho De acordo com o pessoal Com a gerência de marketing Que é a Paula Neves Da gerência de marketing Salve aí, Paula Se você estiver assistindo De acordo com a Paula Já foram mais de 20 mil visitas Graças a esses anúncios E os anúncios, além de tudo, são criativos Então, por exemplo Tem alguns anúncios Eu abri aqui, né Até baixei aqui pra testar e tal O torrent Porque eu nem tinha o torrent instalado, né Imagina Mas, enfim Por exemplo Eu tô com um aqui agora Aberto Na minha frente Tá assim E tem pouco Seeder Chega de esperar por horas Batman Pack Por R$14,99 Tá ligado? Jogue já e tal Tem um botão E de fato Porque você baixa o jogo E aí você vai ter uma ferramenta muito melhor Do que um torrent Que você precisa de Seeder Tá ligado? E tem também Olha aqui, ó Tem uma do Battlefield Que é inclusive Que a Kotaku usa Seu navio pirata anafragou A nuvem te resgata Battlefield 4 Por R$40,00 R$39,99 Tipo Mano Que sacada Genial É o que eu sempre defendo aqui O problema É aqueles velhos engravatados Que mandam em tudo Nas indústrias Um dia que aí os velhos engravatados Vai Não, derrube o Pirate Bay Porque vai resolver o problema da pirataria Não Sua mula São pequenas ações Inteligentes Que resolvem esse problema Entendeu? Então Esse tipo de anúncio da nuvem Aqui, ó Tem outro aqui, ó Baixou um fake Compre um verdadeiro Battlefield 4 Porra Genial Tá ligado? E não é difícil Não é Não é Impossível de fazer isso Ao contrário É muito simples Então A nuvem se superou nessa ação E eu espero que dê muito certo Porque Esse tipo de coisa Tem que ser forte Tem que ser forte na indústria Dos games E também na de filmes E tudo mais, velho O cara que vai baixar o Pirata Porra Mano O tanto de Aqui, ó Tem outro aqui Tem outro anúncio Caralho Não perca horas Crackeando games Injustice Só R$7,99 Mano Genial Sério Genial Eu fiquei encantado Quando eu vi esses anúncios Eu fiquei encantado com a ação de estratégia Acertou o público perfeito, mano Que é o cara que tá baixando o jogo Pirata E que tá tendo dor de cabeça Porque baixar o jogo Pirata É uma dor de cabeça Eu lembro quando o pessoal Ficou baixando o GTA V Pirata Sei lá Trinta e poucos gigas de porno gay Dos caras, tá ligado? E é nada mais do que merecido, né, jovens? Porque acaba não apoiando aí A indústria Então eu realmente fiquei bem feliz Em ver que essa ação da nuvem funcionou E espero que isso seja Que isso aconteça mais vezes Porque é simplesmente genial Essa ação Sério Bom, o link da matéria do Kotaku Tá aí na descrição Pra que vocês possam ver Algumas coisinhas a mais também Sobre a matéria Queria agradecer o apoio de vocês Que assistiram até aqui E eu queria saber de vocês De novo, jovens Esse tipo de ação O que vocês acham dela Pra combater a pirataria O que tipo de ação Que vocês acham Que combateria bem a pirataria Em últimos vídeos Tivemos alguns bons comentários aí Pessoas falando sobre Conteúdo exclusivo Pra quem compra Original E esse tipo de coisa Eu sempre reclamo Porque a pirataria As grandes empresas Têm medo Têm medo da pirataria Eles não sabem lidar com isso Se soubessem Que nem a nuvem fez agora Teríamos muito menos Dois de cabeça com isso Bom, espero que tenham gostado Se sim, não esqueçam de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito Se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Muito obrigado Por ter assistido até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu